Essa projeção de esmalte que tem na palatina, que faz aquele contorno da face mesial e distal do incisivo, se for uma projeção de esmalte, um volume de esmalte grande, você às vezes não consegue engrenar o seu paciente em classe 1 perfeitamente. E quando o central tem esse volume e o lateral não tem, você vê esse espaço aqui. Claro que nesse caso, eu também estou vendo um degrau na face vestibular do meu lateral para o central. Aqui eu estou vendo um degrau na face vestibular do central para o lateral. Isso já era para ter corrigido, tá? Perceba que eu estou com o fio bem espesso e esse degrau já era para ter corrigido. Por quê? Porque o meu bracket pré-ajustado, ele tem um insete no lateral. Ele tem um in-out, ele tem um insete no lateral. Mas aqui não aconteceu. E agora, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer um pequeno degrau para lingualizar esse incisivo lateral e você ganha de novo de presente o quê? A vestibularização dessa face distal do central. Se esse central e esse central vestibularizar um pouquinho e o lateral lingualizar ou paratinizar um pouquinho, os dois vão ficar bem alinhados e a gente vai conseguir um engrenamento mais bonito. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que fazer um degrau, um insete no lateral. e aí e aí Obrigado.